O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitada. O programa Jet Set é de responsabilidade total de Jet Set Produções Limitadas. Bourbon Hotéis e Resorts, o jeito brasileiro de hospedar. Linha Renault Sandero, viva o agora do seu jeito. Boa noite Curitiba, boa noite Paraná, boa noite Brasil. Estamos começando mais um Jet Set aqui pela CNT e no programa de hoje vocês conferem alguns eventos importantes que movimentaram a agenda social em Curitiba. Vamos começar com o jantar anual da Federação do Comércio do Paraná para entrega do troféu Guerreiro do Comércio no último dia 22 no Expo Unimédio Curitiba. Entre os homenageados especiais do evento estava o juiz Sérgio Moro. Confiram. Música 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 Olha, quem está aqui presidindo essa cerimônia de entrega do troféu Guerreiro do Comércio, da Fê Comércio, é o ministro da Saúde, que é o nosso ex-prefeito de Maringá, Ricardo Barros. Está aqui hoje presidindo o Darcy Piano e a diretoria da Fê Comércio e você já é guerreiro do comércio também? Não, eu não porque meu pai era comerciante, meu avô lá em Maringá tinha uma loja de discos, a musical, meu pai tinha uma revenda de automóveis, mas eu não tenho atividade nessa área, eu sou engenheiro, construtor, tenho emissora de rádio, tenho uma série de atividades, mas não no comércio. Então, não tive a oportunidade ainda, mas espero um dia poder também ser aqui um companheiro desses militantes do bom trabalho, da boa luta, do dia a dia, de poder construir o seu comércio, construir a oportunidade de famílias serem sustentadas pelo seu trabalho e especialmente do reconhecimento da sociedade pelo bom trabalho que fazem. Agora, apesar de você estar como ministro da Saúde, nesse novo momento aí do Brasil, governo por enquanto interino do presidente Michel Temer, mas você tem feito questão de prestigiar os eventos aqui do Paraná, né? Eu tenho vindo ao Paraná todos os finais de semana, venho a Maringá, venho a Curitiba, porque tenho residências aqui e evidentemente durante a semana ando todo o Brasil, atendo lá em Brasília 40 audiências por dia. É um trabalho muito intenso, mas eu estou muito animado com o desafio, no sentido de que há muito o que se fazer para melhorar a gestão, para diminuir desperdícios, para dar eficiência ao trabalho do governo e atender muito mais pessoas com os recursos que já temos na saúde. Ricardo, como é que está a sua expectativa? E claro, a sua pessoal, eu pergunto, mas de certa forma de todo o ministério hoje do presidente Temer, quanto aí ao desfecho do impeachment? Acho que está consolidada a permanência do presidente Temer por uma reação do mercado, né? Bolsa subindo, dólar caindo, nós estamos... Há uma demonstração da sociedade de aumento de confiança e isso se dá, evidentemente, pelos acertos que o governo Temer fez, especialmente na escalação da equipe econômica e medidas duras de austeridade que ele tem demonstrado, demonstrando às pessoas que vai colocar as contas do Brasil nos eixos e vai colocar de volta o Brasil no rumo do crescimento econômico. E o Ministério da Saúde? Quais são aí as suas grandes metas para o Ministério da Saúde? A primeira é melhorar a gestão, informatizar todo o ministério, para que a gente conheça o que acontece, possa planejar e fazer gestão adequada. A segunda é a prevenção e promoção de saúde, evitar que as pessoas acorram ao sistema de saúde. Então, muito exercício físico, alimentação saudável e parar de fumar, parar de beber é o que vai ajudar as pessoas a terem mais saúde, mais qualidade de vida. Obrigado, ministro. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, aqui na cerimônia da Fé Comércio. Obrigado, um abraço. Olha, eu estou aqui com um dos homenageados desta noite, nessa 11ª edição do Troféu Guerreiro do Paraná, mas um dos homenageados, um dos três homenageados com a comenda do comércio, que é uma outra distinção que a Fé Comércio confere todo ano, algumas personalidades. O empresário Pedro João Nizonta, fundador e presidente da rede Condor Supercenter, está aqui com a sua comenda. Realmente é uma cruz, uma comenda que eu recebi, que realmente isso motiva muito a gente e toda a equipe, porque é um reconhecimento por esses 42 anos que a gente está na frente da empresa, e receber uma homenagem dessa, principalmente no momento em que o Sérgio Moro também foi o homenageado, é uma honra ainda maior, né? Então, desses três homenageados com a comenda do comércio, você, o presidente da Fé, Piax de Meneghete, e o juiz Sérgio Moro, você é o único que é do comércio, né? É realmente, como empresário, como empresário do Paraná, eu sou o único e me sinto elogiado em estar presente com o personagem desse porte. Agora, me fale um pouco aqui do Condor, né? Vocês acabaram de inaugurar uma loja em Joinville, a primeira fora do Paraná, e agora, semana que vem, já tem outra aqui em Curitiba. É, realmente, a gente teve no início do ano a inauguração de uma loja nova em Araucária, e no mês de maio, nós inauguramos nossa primeira loja Faro do Paraná, que foi em Joinville, inclusive é um grande hiper, com 61 lojas que compõem o complexo comercial, a galeria, e agora, no dia 27, quarta-feira, vamos inaugurar a loja aqui no Boa Vista, e, realmente, a gente está preparando para que possa vir de encontro com o que a população da região espera de um supermercado. Então, vou fazendo, pensando no consumidor, para que haja conforto e comunidade na região. Quantas lojas são hoje? Com essas, são 43 lojas. 43. Quantos anos tem a rede? 42 anos. Olha, eu quero te agradecer aqui, eu acabei de ser presenteado aqui com esse livro, né? Condor, um paranaense, Joani Zonta, o Condor é ele e ele é o Condor. Essa frase aqui é do Ricardo Zonta, seu filho. É o Ricardo que falou essa frase, né, que o Condor sou eu e eu sou o Condor. Então, realmente, acho que... Você se confunde. Porque é difícil falar da minha pessoa sem colocar a empresa junto. Então, realmente, é uma frase que vem bem e é que conta a história da empresa, minha história e a história da empresa também, até os dias de hoje. Um livro escrito aqui pelo meu amigo Nilson Monteiro, que é um dos grandes escritores brasileiros. Isso. Inclusive, se alguém tiver interesse em ver minha biografia, é só entrar no site do Condor e solicitar que a gente envia na sua residência. Caralho. Muito obrigado pelo livro, está aqui autografado para mim. Muito obrigado. Parabéns pelo sucesso, pela trajetória da Rede Condor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela homenagem. Obrigado. 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 Olha, estou aqui com mais um homenageado que recebeu a comenda do comércio hoje aqui nessa solenidade da Fé Comércio. O presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, FAEP, a poderosa FAEP, a Aje de Meneghete. Foram três homenageados com a comenda. O empresário Pedro Joanizonta, da Rede Condor Supercenter, o Aje de Meneghete da FAEP. E o juiz Sérgio Moro, que está ali naquele bolo ali atrás, olha. Olha, ali, todo mundo tirando foto com ele. O juiz Sérgio Moro não dá entrevistas. Isso é uma regra dele, ele não fala com a imprensa diretamente. Mas eu consegui o discurso dele, pedi para ele pessoalmente, ele me entregou. O discurso está aqui com o meu assistente Vitor. E, Aje de Meneghete, parabéns pela homenagem, pela comenda. A FAEP não é diretamente uma atividade do comércio, mas é interligada com o comércio. Bom, obrigado, parabéns. Mas a Federação, o agronegócio, a agricultura, o agronegócio, representa no PIB do Paraná 34%. E esse volume de recurso que é gerado no meio rural é o que vai circular na economia. Os entendidos economistas dizem que um real gerado no meio rural se multiplica por cinco. Então, evidentemente, que a agricultura, o agronegócio, é superimportante na estrutura econômica do Paraná para alavancar a economia. Predominantemente, os nossos pequenos municípios do Paraná, dos 399, a maior parte depende do agronegócio para sobreviver. Então, eu recebi hoje essa homenagem da Federação do Comércio, do meu amigo Piana, não para mim, mas com humildade. Eu tenho certeza que a Federação do Comércio está homenageando aqueles que fazem alavancar, no primeiro passo, geração de riqueza no estado do Paraná. Como é que está aí o agronegócio do Paraná, a indústria do agronegócio, com essa situação momentânea do Brasil, de crise política, econômica? Nós estamos vivendo uma crise como nós vivemos no início da década de 90, onde a economia tem um problema, um ingrediente muito sério, que chama a palavrinha, credibilidade. Nem nós, brasileiros, estamos acreditando muito no Brasil. Imagine os investidores internacionais, o sistema financeiro internacional, que alavanca investimento no país qualquer e que ajuda a desenvolver a economia. O Brasil está desacreditado. Então, esperamos agora que, no mês de agosto, o Congresso Nacional define, de uma vez por todas, quem vai comandar, se é o Temer, os indicadores que nós tivemos ultimamente mostram claramente que, após o Temer assumir, as bolsas subiram, os recursos começaram a voltar em investimento do Paraná, mesmo sem ter os graus de classificação de risco internacionais que o Brasil perdeu. Olha, eu tenho o prazer de começar com o anfitrião, o presidente do Sistema Fé Comércio, Darcy Piana, nessa festa de entrega da 11ª edição do Troféu Guerreiro do Comércio. Está acontecendo aqui no Expo Unimed Curitiba. E o Piana, que acaba de condecorar aqui os 43 guerreiros do comércio e os três homenageados com a comenda do comércio. O juiz Sérgio Moro, o empresário Aji de Benegueti, presidente da FAEP, Federação da Agricultura do Paraná, e o empresário Pedro Joaneir Zonta, presidente, fundador e presidente da rede Condor Supercenter. Piana, primeiramente parabéns por essa solenidade que é sempre concorrida, e esse ano especialmente com a presença do juiz Sérgio Moro, que é a grande figura do Brasil. Na verdade, sempre foi muito boa. E este ano um pouco melhor ainda, graças ao prestígio do nosso Sérgio Moro, que abrilhantou ainda mais aquilo que a gente tem feito durante esses 10 anos, 11º com agora. Pois é, e a escolha do Moro, porque os que recebem a comenda não são necessariamente ligados ao comércio, né? Não, o guerreiro do comércio é ligado aos nossos três segmentos, comércio, serviço e turismo. As comendas não, as comendas são de alguém que faça um benefício, claro, que possa envolver o comércio, mas que tenha outras atividades, que tenha destaque na sociedade. Então, nada melhor do que uma pessoa como o Zonta, que além de ser meu vice-presidente, é responsável pelo varejo dentro da floração do comércio, o nosso presidente da agricultura, o Aide Meneghete, que se a agricultura vai bem, o comércio também vai bem. Então, o trabalho que ele tem feito no crescimento da agricultura, da pecuária do Paraná, não pode ficar de fora de uma homenagem do comércio. E o Sérgio Moro, um destaque especial pelo que ele tem feito, não só pelo Paraná, mas pelo país, pela nossa ética, pela ética da política, pela ética do empresariado, pelo tudo aquilo que nós precisamos desse país. Então, foram três homenagens especiais que têm um mérito muito bom e muito especial para a nossa federação. Esse troféu, essa homenagem e essa comenda surgiram na sua gestão? Não, essa comenda tem a idade da federação. O que é feito é o seguinte, nós cuidamos muito a quantidade dessa comenda, que é exatamente para ela ter valor para isso. Então, se eu não me falo a memória, essas são 17 comendas concedidas em 70 anos de vida da Federação do Comércio. Então, excepcionalmente, esse ano foram três escolhidos. Mas, normalmente, a gente escolhe um ou dois por ano e, nesses últimos tempos, é que a gente tem acelerado até pelo destaque dessas pessoas. Mas, a comenda é muito difícil da gente entregar isso. Tem que ser pessoas que têm a mérito, que merecem, para ela ter o prestígio que tem. Qual foi a tônica do seu discurso hoje aqui? Não, a gente pode falar muito num momento desse, em que há crise do país e tal. O que eu quis dizer é que, se a gente tem união, se a gente trabalha unido e que a gente continue pensando para o bem do Paraná e para o bem do país, a gente pode produzir mais. A nossa pesquisa, que foi editada ontem, que deve estar na imprensa de hoje, ela traz um crescimento da expectativa positiva do comércio do Paraná, que subiu de 30% para 45%. Então, mostra que nós já estamos acreditando nessa nova fase do governo e que o Temer, com o novo ministério, apesar de todas as dificuldades, até que não se solucione definitivamente a questão política do país, mas isso já foi um ânimo muito bom para o comércio. Então, esse crescimento mostra que nós já temos uma esperança pela frente. Então, o nosso discurso foi, na verdade, mais em agradecer essas pessoas, esses homenageados e apenas lembrar da crise que a gente tem. Afinal de contas, nós somos em torno de 2 milhões e 100 mil empregos no Paraná e já estamos hoje com 1 milhão e 850 mil, já perdemos quase 350 mil empregos no Paraná. Isso é gente que não recebe, que não tem dinheiro para gastar, obviamente ele gastaria no comércio. E isso faz falta para a gente, faz falta para o país inteiro. Então, a expectativa de hoje é que a gente resolva esse problema difícil, que resolva esse problema político, que, obviamente, a crise financeira vai demorar um pouco mais. Agora, se acertarmos a questão ética e a questão política, o resto a gente sabe fazer, nós vamos trabalhar e resolver isso. É certo. Olha, parabéns, então, à Fé Comércio, aos 43 homenageados, que são de todo o Estado, né? Vocês sempre pegam empresários de todas as regiões? Exatamente, do Estado todo, de cada cidade que a gente tem sindicatos. São os verdadeiros, o nome é muito feliz, né? Guerreiro do Comércio, porque não é fácil ser empresário e comerciante no Brasil de hoje. Você começa de manhã, você tem problema de crédito, você tem problema de imposto, você tem problema de assalto, você tem problema de inadimplência, quer dizer, só pode ser guerreiro para enfrentar tudo isso. Então, essa homenagem, esse nome é dado exatamente em função dessa habilidade toda que essas pessoas têm que ter. Ele não precisa de espada e nem de revólver para brigar. Ele tem que brigar com inteligência, com trabalho, com seus braços e fazer esse país crescer. Parabéns ao Galhassi, parabéns mais uma vez a você, a Fé Comércio e a todos os homenageados. Eu que quero agradecer e mandar um abraço a todos os comerciantes do Paraná e dizer que continuem trabalhando, que quem vai pagar essa conta somos nós. Nós vamos pagar com gosto desde que isso melhore. E aí Legenda Adriana Zanotto Quando eu conheci o Paulo, eu me apaixonei na hora. A gente não saía da praia. Mas aí veio o Dudu. Era um fim de semana mais louco que o outro. Isso foi antes do João. Só que a coisa começou a ficar séria. E quer saber? Eu não tô com a menor pressa. Vivo agora do seu jeito. Linha Reno Sandero. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 nosso primeiro 2005. Aliás, você vem sempre em família, né? Você, a Laíde, teu filho? Ah, eu faço questão e eles adoram. Eles ficam numa grande expectativa de participar. Muito legal. Vieram esse ano novamente? Vieram e nós fazemos a ceia de Natal deles lá do Lar Bom Caminho. Então, eles conhecem, eles visitam lá o lar. Então, já temos uma certa interação com a família. E aqui é uma grande expectativa para eles virem aqui todo ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pupon Atibaia. A sua diversão em família. Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Logo após o intervalo, o Jet Set mostra a prestigiada cerimônia de posse do jornalista esportivo Carneiro Neto na Academia Paranaense de Letras. Vale a pena conferir. A gente volta em instantes. Jet Set. Oferecimento Burbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Linha Renault Sandero. Viva o agora do seu jeito. Uma prestigiada cerimônia na última segunda-feira, dia 25, marcou a posse do jornalista esportivo Antônio Carlos Carneiro Neto na Academia Paranaense de Letras. Ele passou a ocupar a cadeira número 40, que pertencia ao historiador Valério Herner Júnior. A posse lotou o Teatro Sesc da Esquina. Confiram. A posse lotou o Teatro Sesc da Esquina. Confiram. O Teatro Sesc da Esquina. Tchau, tchau. Olha, saudação ao Carneiro Neto, aqui na posse da cadeira número 40 da Academia Paranaense de Letras. Foi feita pelo acadêmico Hernani Buchmann, que ocupa a cadeira número 2. E o Hernani, que é um velho amigo do Carneiro Neto, também ligado ao mundo do futebol, já foi presidente do Paraná Clube. Hernani, você fez um belo discurso e eu queria que você resumisse aqui o espírito daquele discurso que você fez de saudação, de recepção ao Carneiro Neto. O que significa ter o Carneiro Neto na Academia Paranaense de Letras? Acho que para a academia é uma conquista ter o Carneiro, porque o Carneiro é seguramente a pessoa ligada ao futebol com maior cultura geral. O futebol tem uma participação cultural na vida do Brasil e que, indiscutivelmente, foi através do futebol que nós começamos a tratar melhor a questão da miscigenação, da participação das pessoas negras na sociedade brasileira. Hoje eu não posso mais falar negro, não posso mais falar afrodescendente, mas é assim que o Mário Filho tratou na sua obra O Negro no Futebol Brasileiro. É assim que houve, em 1919, a grande briga entre Lima Barreto, que era mulato, contra o futebol e Coelho Neto, que era a favor do futebol. E isso tudo acabou fazendo com que o futebol tivesse uma importância cultural na vida brasileira muito grande. E o Carneiro representa exatamente isso. No Paraná não há nenhuma pessoa ligada ao futebol que tenha um conhecimento tão grande como ele tem do mundo cultural. Ele é um leitor apaixonado, ele é um intelectual. O meu discurso foi nesse sentido, de lembrar as pessoas que o futebol pode ter uma importância muito maior do que aquela que se imagina dentro de 90 minutos ou dentro do gramado e aqueles 95 ou 100 metros que tem de cumprimento. É isso. Ele é o primeiro intelectual ligado ao futebol a entrar para a academia? É o primeiro dedicado exclusivamente ao futebol. Nós já tivemos antes o próprio Valério Harner, que ele substitui na academia, foi um historiador do Atlético. E ele se encaixou muito bem com o perfil que ele tem nessa posição de ser um sucessor do Valério. Então, o Carneiro Neto passa a ser o primeiro jornalista esportivo, né? Embora ele seja um jornalista, ponto, mas é um jornalista que tem o seu nome ligado aí à história do esporte, do futebol. Nós temos muitos jornalistas e escritores na academia Paraná e Zileta. Hoje a academia é uma união de saberes. Nós temos o doutor Pasquini, que é... Você mesmo, né? Eu mesmo. A modéstia me impede de falar. Mas nós temos aí o doutor Ricardo Pasquini, temos o René Dotti, Eduardo Virmont. Nós temos uma série de pessoas, o Luiz Geraldo Maza. Na área do jornalismo, muita gente. Todos eles com uma vida também dedicada às letras. Então, a academia precisa que os seus acadêmicos, ao se candidatarem, tenham escrito alguma obra. Pelo menos uma. Hoje nós estamos na academia pessoas de diferentes áreas da cultura e que representam muito bem a sociedade paranaense, a cultura paranaense, a nossa história. Parabéns à academia paranaense de letras, pela... Aliás, a eleição dele foi quase que por unanimidade. É, o carneiro teve uma vitória retumbante contra o outro candidato, o que representa bem o espírito da academia hoje. Olha, entre os muitos amigos do Carneiro Neto, que vieram prestigiá-lo hoje aqui na sua posse na academia paranaense de letras, hoje está essa lenda do futebol paranaense e brasileiro, que é o Cicupira, Bacimio Cicupira Júnior, que fez história no Atlético Paranaense, também jogou no Corinthians e outros clubes, né? E hoje... Botafogo, Corinthians? Exatamente. Botafogo, Corinthians. E aqui no Atlético? Atlético, Ferroviário, Extinto Ferroviário e Botafogo da Ribeirão Preto, os cinco clubes que eu joguei. Mas a sua história no futebol está ligada ao Atlético, né? Porque eu joguei oito anos no Atlético, né? Mas o começo dela, que a gente deve considerar, ou eu tenho que considerar muito, foi quando eu fui para o Botafogo com 19 anos e joguei com todas as lendas, Garrincha, Newton Santos, Didi, Zagalo, quer dizer, eu cheguei menino lá e fiquei quatro anos jogando. Jogando depois, fui a Ribeirão Preto e vim para o Atlético, fiquei oito anos aqui. E a grande parte da minha vida foi no Atlético, sem dúvida nenhuma. E hoje, já de alguns anos para cá, você é colega do Carneiro como cronista esportivo, né? Sim, colega do Carneiro, do seu filho também, já fui. E continuo em rádio e televisão, né? Porque a mídia entrou na minha vida logo depois que eu parei de jogar. Eu sou professor de educação física por profissão, né? E como eu era do meio, eu resolvi continuar no meio. Tentei até ser treinador um tempo, desisti, né? Em função das agruras do treinador no futebol brasileiro. Mas estou muito satisfeito na crônica. Para mim é uma beleza quando eu vou para a rádio, quando eu vou para a televisão. Então, aquilo me faz muito bem e conviver com pessoas mais jovens, com outras mentalidades, outra cabeça, isso faz muito bem para a gente. Inclusive aqui na CNT, né? Sim, na CNT, sim. Voltei agora, estive 30 e poucos anos na CNT, voltei um outro tempo e saí e voltei agora. Faz um mês e pouco que estou na CNT e me sinto em casa, né? Mas qual é a sua relação com o Carneiro Neto? Bom, a minha relação com o Carneiro é que o Carneiro transmitia jogos quando eu jogava, né? O Carneiro é atleticano, como eu. E depois nós fomos trabalhar juntos. Trabalhamos em rádio, trabalhamos no Mesa Redonda da CNT, com o Carneiro, com o Vinícius Coelho, com aquele pessoal da velha guarda e trabalhei na Rádio Clube, na Rádio Cidade, enfim, várias rádios com o Carneiro. Narramos muitos jogos juntos, por exemplo, a conquista do Atlético em 2001. O Carneiro estava narrando e eu estava comentando lá em São Caetano. Então, nós somos muitos chegados, muitos amigos mesmo. Nos encontramos com alguma frequência e eu gosto muito dele. Jogamos futebol, depois que eu parei, o Carneiro era um centroavante impetuoso. E jogamos juntos. O Carneiro é um grande amigo. Uma figura maravilhosa. Nós nos damos muito bem. Eu fiquei até emocionado hoje, na hora do seu discurso. E, puxa vida, eu estou muito satisfeito. Muito satisfeito e estou alegre de estar aqui nessa festa. Olha, estou aqui com uma figura de proa do jornalismo paranaense, Luiz Geraldo Maza. Maza, você que já é quase que um veterano aqui da academia, como é que você vê a chegada do Carneiro Neto, tendo agora como confrade? Olha, o Carneiro é um intelectual. E ser um intelectual e dar juízos de valor sobre as coisas é uma atividade que se pode desenvolver em todos os campos. Havia uma certa discussão sobre o futebol. Até hoje, nos discursos, lá falaram. As pessoas esquecem que o Armando Nogueira foi um dos melhores textos do Brasil. Aquilo que, para a minha geração, o Rubem Braga representava na Crônica, o Armando Nogueira foi na área do esporte, não apenas como participante diário, mas como comandante da Rede Globo. O Carneiro é uma pessoa que incorpora tudo isso. Eu trabalhei com ele em vários lugares, na TRB2, na Folha de Londrina. Então, sei, posso testemunhar dessa vocação e dessa cabeça boa que ele tem. Além de ter sido o último grande narrador de futebol do Paraná, que comentava o futebol em tempo real, no explodir os acontecimentos. O Carneiro era assim. Que contribuição você acha que ele, como jornalista esportivo, pode dar à cultura do Paraná, agora como membro da academia? Nós temos outros. O Hernani Buchmann, que fez a saudação para ele, é um homem também dessa área, da publicidade e do jornalismo esportivo. O Hernani Buchmann escreveu um livro sobre os clubes de futebol, e muitos deles nasceram em função dos trilhos da rede ferroviária brasileira. E ele terminou o livro dele, mal terminou, apareceram mais de dez sugestões de outros clubes que não tinham se captados na relação dele. É um estudo, é pesquisa, é estudo. E o futebol, independentemente do que o Nelson Rodrigues fez, levando assim a uma categoria épica, nós tivemos também uma figura internacional, que foi o Camus, Alberto Camus, grande filósofo da Argélia, que era goleiro do Orã e que deu grandes testemunhos, tanto na vida revolucionária como nos livros, inclusive nas festes teatrais, que escreveu como aquela chamada Os Justos. Olha, só uma cultura como a do Maza, né, para nos revelar essas coisas. Maza, parabéns então a vocês da academia por terem agora um novo confrade ao Carneiro Né. Ele é um orgulho para todos nós. Olha, eu tenho o grande prazer de entrevistar o novo acadêmico da Academia Paranaense de Letras, Antônio Carlos Carneiro Neto, ou Carneiro Neto, como ele é conhecido no mundo esportivo, jornalístico esportivo, que vai ocupar a cadeira número 40, que tem Cícero França como patrono, o Generoso Borges como fundador, e foi ocupada sucessivamente por Ângelo Guarinello, Alvire Risenberg e Valério, o último ocupante foi o historiador Valério Renner Jr. O Carneiro acaba de assumir aqui a cadeira número 40, numa solenidade mais do que concorrida, em que estão presentes muitos dos seus amigos, políticos, admiradores, ouvintes, telespectadores, afinal o Carneiro tem uma longa história ligada ao jornalismo esportivo paranaense. Mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria fazer um registro aqui. Eu tenho a honra de dizer que o Carneiro foi o meu primeiro patrão aqui em Curitiba, em 1977, quando eu aqui cheguei, com apenas 21 anos de idade, pra ser, e ele me contratou na Rádio Clube Paranaense, onde ele era o diretor-geral, diretor da equipe esportiva, a lendária equipe esportiva da então PRB2 na Carneiro. É, a equipe positiva, né? Equipe positiva. É, com o Lombardi Jr., o capitão Hidalgo. Mas é um prazer ver que você foi um sucesso, e o meu lançamento deu certo. Mas nós estamos aqui pra falar de mim, eu quero falar de você. Parabéns pela sua posse. Você esperava um dia fazer parte aqui da Academia Paranaense Letras? Não, jamais, jamais. Eu não estava programado pra isso. Foi uma gentileza muito grande dos acadêmicos que lembraram do meu nome, colocaram na pauta e eu acabei sendo eleito para ocupar a cadeira número 40. Eu me sinto muito honrado, muito gratificado, porque depois de 52 anos de profissão, ininterruptos, 52 anos, atuando em rádio, jornal, televisão, eu realmente me sinto muito orgulhoso pelo reconhecimento, pela valorização que se deu à crônica esportiva, aos aspectos que cercam a minha vida, a minha carreira. Você citou, né, que você é natural de Venceslau Brás? Venceslau Brás, na nossa região lá. O nosso pioneiro, né? Exatamente. Mas aí você se mudou pra Ponta Grossa. É, eu só nasci lá em Venceslau Brás, meu pai era juiz de direito e fez a carreira. Então nós moramos em várias cidades, quando criança, Cornélio Procópio, Rolândia, Campo Morão, Guarapuava, onde eu fiquei muito tempo, e onde eu comecei meus estudos, né, no tempo do grupo escolar, e depois Ponta Grossa, antes de vir para Curitiba. Em Ponta Grossa, eu iniciei no rádio, em 1964, com 15 anos de idade. Eu iniciei na Rádio Clube Ponta Grossense e no Jornal da Manhã. Mas um ano depois, meu pai foi removido para a comarca de Curitiba, e eu vim. Daí é que eu concluí os estudos, me formei em Direito na Faculdade de Direito de Curitiba, e que segui a vida como radialista, como jornalista, publicitário. Enfim, tive várias atividades que me gratificaram muito, porque o mais importante, Bessa, é você fazer o que você gosta. E eu sempre quis fazer essa profissão. E eu me... Apesar de ter atuado em outras áreas, como assessor de imprensa do governo Canê e do governo Ney Braga, e fui assessor jurídico do Tribunal de Justiça e sou serventuário da Justiça há 32 anos. Porém, o rádio e o jornal estão correndo no meu sangue até hoje. E você comentou que lá em Ponta Grossa, adolescente, ainda com 15 anos, você já acompanhava aqui os principais cronistas esportivos de Curitiba, não é? É, a gente ouvia rádio e lia jornal, revista. Naquele tempo a televisão era incipiente, mas a gente tinha... Vamos dizer assim, meu pai me ajudou muito ao incentivar a leitura, né, dos clássicos da literatura mundial e jornal, né? Meu pai era assinante, era leitor também de jornais, revistas. E eu fui absorvendo tudo aquilo. E também ouvia futebol. Eu jogava futebol, né? Joguei futebol no infantil, no juvenil, no Grêmio Oeste, em Guarapuava. O Cicupira falou que você foi um bom centroavante. Nós fizemos um bom ataque no time da Crônica Esportiva. Eu, Hidalgo, Cicupira, o Walter Xavier, o Nestor Batista. Era um bom momento. Mas eu sempre gostei de futebol. Joguei futebol em Ponta Grossa, futebol de salão, futebol de campo no Guarani, de Ponta Grossa. Depois vim para Curitiba. Mas daí aqui não deu mais, porque era muita atividade. Eu comecei a trabalhar concomitantemente na rádio, no jornal e na televisão. Daí não deu mais tempo e estudava à noite. Mas eu aprendi também muito com os grandes cronistas, né? Tanto de jornal, quanto de rádio. Você continua como narrador, né? Não, não. Eu parei. Parou? Eu parei porque não dava mais, eu não aguentava mais fim de semana, viagem. Quantos anos já de narração? Eu fiquei 35 anos como narrador e depois toquei mais 10 anos como comentarista. Eu continuo só na Gazeta, na minha coluna que eu estou lá há 32 anos. E tenho escrito os livros, né? Já escrevi seis, tenho dois, três já encaminhados. E a gente está ligado sempre. Agora o rádio, infelizmente, não me atrai mais. Talvez, assim, um comentário diário, eventualmente, mas o fim de semana eu não abro mão mais. Eu, sexta-feira, eu desapareço. Agora, como acadêmico, pelo menos a obrigação, não sei se é obrigação, mas pelo menos de produzir novos livros, cresce, né? É, eu acho que nós temos que pensar também na academia em termos de contribuição, de legado, de participação mais efetiva para incentivar a juventude a leitura, a conhecer a história, principalmente do Paraná. Enfim, nós temos que reativar o paranismo na parte cultural. e eu estou disposto a contribuir dentro das minhas possibilidades nesse trabalho que a academia se propõe. Parabéns, Carneiro, pela sua posse. Parabéns à Academia Paranaense Letras por ter acolhido aqui essa grande figura, essa figura ilustre do jornalismo paranaense. A sua mãe estava aqui hoje, né, te prestigiar, dona Josefina? com 86 anos, ela veio me prestigiar, me vestir a Pelerine, que é a capa dos acadêmicos, me senti muito feliz. E os amigos, né, tivemos aí essa presença maravilhosa de tanta gente. Eu me sinto hoje, numa noite... Foi o verdadeiro Atletiba, que tem atleticanos e coxas. É, foi o Atletiba, foi o Oscar da minha vida. Quando eu conheci o Paulo, eu me apaixonei na hora. A gente não saía da praia. Mas aí veio o Dudu, era um fim de semana mais louco que o outro. Isso foi antes do João. Só que a coisa começou a ficar séria. E quer saber? Eu não tô com a menor pressa. Vivo agora do seu jeito. Linha Renault Sandero. Linha Renault Sandero. Linha Renault Sandero. E o Jet Set de hoje está terminando. A gente volta no próximo sábado com outros eventos pra vocês. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Uma boa noite, um ótimo domingo, uma excelente semana a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. Jet Set. Oferecimento Bourbon Hotéis e Resorts. O jeito brasileiro de hospedar. Linha Renault Sandero. Viva o agora do seu jeito. E aí Get it together Get it together Come on Transcrição e Legendas por Quintena Coelho